Olá! Se clicou, é porque se interessou. Maravilha, se é novo por aqui, se inscreve aí. Dá aquela moral pro canal. Se já está conosco, deixa o like de novo. Comente. Compartilhe, com a rapaziada. Tá precisando ir ali? O nosso brother, Gustavo Nunes. Demonstra como pedir uma corrida no app da 99, com total acessibilidade. Roda aí produção, antes vamos dar aquela moral para os nossos parças. Aí vai, Web Rádio Visão além do alcance e a... Rádio Tuna Vision Olá pessoal do canal Cegos Online. Eu sou Gustavo Nunes, vou demonstrar aqui pra vocês rapidinho como tá pedindo uma corrida pelo aplicativo 99. É... vou acessar aqui o aplicativo da 99, né? 99 Tô aqui no meu smartphone. Tô em cima do ícone do aplicativo. Vou dar dois toques para abrir o aplicativo. Tela inicial 2 de 3. 99 99 99,0 Seu cupom expira em um dia S Ele já me avisou aqui que eu estou com o cupom ativo, né? Então todas as corridas que eu pedi aqui até amanhã, né? Que ele vai expirar amanhã. Ele... minhas corridas terão descontos de dois reais ali, eu acho que dá a corrida... dá o desconto, né? É... vou deslizar da esquerda para a direita. Toque para escolher destino Aqui. Nessa opção toque para escolher destino, eu dou dois toques. 99 Para onde vamos? Caixa de edição. Mostrando o teclado português Brasil QWRTY Exibindo o Gboard Aqui ele pergunta pra onde eu vou, né? E mostra o teclado, caso eu queira escrever. Mas como ele tem alguns locais aqui memorizados e ele memoriza alguns locais que você já tenha visitado, né? Tenha digitado. Então eu vou escolher aqui. Eu vou escolher a barra funda aqui. O terminal barra funda, né? Que ele já fica automático aqui. Adicionar parada, botão Aqui no caso seria se eu quisesse adicionar algum local de parada no meio da viagem ali. Mas eu não quero. Lembrando, eu estou deslizando da esquerda para a direita, tá? Eu não fico caçando o botão na tela, não. É só deslizar da esquerda para a direita que ele vai passar na opção do mesmo jeito. Casa na lista Aqui é o favoritos, né? Aqui é casa, no caso. Se eu tivesse salvado aqui o endereço aqui da minha casa, era só apertar aqui que ele já indicaria ali na rota. Trabalho Aqui é a mesma coisa, é o trabalho Favoritos Aqui é o favoritos. Ele vai mostrar uma lista abaixo aí de locais favoritados, né? Alguns pelo próprio aplicativo e se você favoritar algum, mostra aqui também. Terminal Rodoviário da Barra Funda Terminal Rodoviário da Barra Funda Rua Jornalista Aloysio Biondi SBN Barra Funda São Paulo São Paulo Brasil Esse aqui foi o último local que eu coloquei aqui no aplicativo, então ele memorizou, né? Então Mais um detalhe aí, né? Ele memoriza os últimos locais que você acessou. Então eu vou dar dois toques aqui nesse endereço. Teclado oculto 99,0 Mapa do Google Fora da lista Lembrando Lembrando, isso é só uma simulação, tá? Eu tô simulando que eu queira ir pra Barra Funda. Então vai mostrar aqui o valor da corrida. Voltar Continuo deslizando da esquerda para a direita. 99 Pop Desembarque 9 e 25 da manhã R dólar 20,50 2 reais e 27 centavos 22 reais e 77 centavos 1 de 3 Na lista 3 itens Ele mostrou o valor da corrida, né? O que eu irei pagar no caso 20 reais e um pouquinho O valor do desconto O valor do desconto que é 2 reais E o valor da corrida que seria sem o desconto Tá? Vou colocar de novo pra vocês ouvirem Voltar 99 Pop Desembarque 9 e 25 da manhã R dólar 20,50 2 reais e 27 centavos 22 reais e 77 centavos 1 de 3 Na lista 3 itens A corrida seria 22 e 77, né? Aí tem o 99 Comfort Que são os carros um pouco mais caros, né? 99 Comfort Os melhores carros R dólar 26,07 2 de 3 Ó, 26 reais, né? No caso aqui 4 reais a mais Que o Pop tá 22 E o Comfort 24 99 Taxi 9 e 26 da manhã Approx R dólar 38,30 3 de 3 E o Taxi tá 38, né? 99 Taxi Tá um pouquinho mais barato, né? Tá um pouco abaixo do dobro Geralmente é o dobro, né? Do preço Popular Fora da lista Aí o Pop 99 Pop 3 9 e 25 da manhã R dólar 20,50 Ó, 20,50 Tá? Aqui ele mostra o valor Já Só o valor, né? Mas aqui já tá com desconto É o mesmo valor Que tá lá em cima Só que lá em cima Ele mostra Três valores, né? O valor da corrida Que no caso Você vai pagar O valor do desconto E o valor que você pagaria Sem o desconto Aí eu continuo descendo, né? Da esquerda para a direita Deslizando o dedo na tela Método de pagamento selecionado Dinheiro com desconto Aqui, se você dá dois toques aqui Você escolhe, né? O método de pagamento Eu só vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu não vou alterar, não No caso aqui O meu tá dinheiro Com desconto 99 Métodos de pagamento Mas lembrando Como eu tô com o cupom Então qualquer método de pagamento Aqui que eu venha a escolher Ele vai cair o desconto Pagar com 99P Pagar com saldo Aqui é o saldo Se você tiver créditos No 99 Você pode pagar Com esses créditos Adicionar cartão 2 reais e 27 centavos Aqui se eu adicionar O número do meu cartão Pra que aí Ele utilize o crédito Ou débito Ganhe um desconto De 2 reais e 27 centavos Usando o Paypal Usar o Paypal Ele dá 2 reais de desconto Por causa do cupom Então todos os métodos Aqui vão estar com descontos Ganhe um desconto De 2 reais e 27 centavos Usando o dinheiro Ó o dinheiro Com desconto também Ganhe um desconto De 2 reais e 27 centavos Usando o cartão De crédito Ou débito Na maquininha Desconto também E acabou Sem marcador Botão Aí eu vou retornar aqui 99,0 Método de pagamento Selecionado Dinheiro com desconto Voltei né Pra tela do anterior Tô na Método de pagamento Eu não alterei Ainda tá dinheiro né Dinheiro Mudar o passageiro Na lista 6 itens Aqui se eu quiser mudar O nome do passageiro De repente você pede Uma corrida pra alguém Que está em outro local O ideal é que você Mude o nome do passageiro Porque se de repente Você for mulher E pedir uma corrida E vai pedir pro seu marido Chega lá O cara vê que é um homem Ele vai embora Ele não vai parar Porque ele vai achar estranho Uma mulher que pediu E tá um homem me esperando Então é ideal Que você mude o nome A corrida é pro meu marido O nome dele é tal Sempre coloque o nome Porque o motorista Sempre pergunta Quando ele chega o nome E a pessoa que vai Utilizar O carro Fala o nome do motorista Também Confirmar Fora da lista E aqui é pra você Confirmar a corrida Você dá dois toques Aqui e pronto Ele vai mostrar o tempo Que o motorista vai demorar Pra chegar no local Onde você está O modelo do carro A placa do carro O nome do motorista Tá Mas aqui é só você apertar No confirmar Beleza pessoal Isso aí é mais uma dica Do canal Cegos Online